A gente está aqui na zona do no-cut, segundo o chute de preto. Não sei se você tem que ver, mas a água é só, mas a gente está aqui no chute de preto. Mas já está lá no chute de preto, mas a água está fria. mas o fogo não vai sofrer 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.